A CIDADE NO BRASIL 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 E quando esta noite eu te peço, eu gosto do alquilho das famílias da noite onde eu estiver Quando eu não acabeço a todos os pés, eu tenho a liberdade, eu tenho a dor E o que eu vou ver no cheiro é porque agora Tá então pra eu estar em sentido que eu tava com esta noite Quando eu senti a tua curva, meu Deus, que eu não sei o que eu tenho a pena Mas a prova de Deus é curva nesta noite Mas a prova de Deus é a salte de bênção e a salte de estrelas da nação também Pra todos que estão ali na lupa, nos hospitais nesta noite, nos poderes lá Podem dar a luz, pra que ela é espírito marido Mas o espírito do diálogo tem perdido, meu Deus Eu não gosto de oferecer bem com terra Mas eu gosto dos infernos nesta noite Alcançam a gratidão nesta noite, alcançam a cruz mesmo nesta noite Alcançam a melhoria, alcançam a salva da minha mãe Alcançam a vida, eu estou me dando uma firmanada Enquanto o povo se traz nesta noite, eu estou me dando uma camada Eu estou me dando uma camada nesta noite, eu estou me dando uma fé Os grandes que matam a firmanada e o milagre deram a nossa milagre Eu estou me dando uma camada nesta noite, eu estou me dando uma camada nesta noite E o milagre dos pecadores, em nome de Jesus, amém? Amém, 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 amém Amém Glória a Deus 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 Irmãozinho de pé Glória a Deus Porque nós temos fé Que o nosso Deus é vivo E que o nosso Deus é vivo Glória a Deus Senhor nosso Deus Pai poderoso Pai maravilhoso Nós vai precisando muito obrigado Pai Deus Por tudo que aconteceu até nesta hora Pai amado Pai Deus Pela oportunidade Pai santo Pai vivo Pai louvor Pai santo Pela palavra do Senhor Pai santo Pai me obrigada Se esse mundo Nada do outro Pai santo Eu deixo Agradeço a tua igreja Mas vai a pessoa Muito mais Ainda mais tanto Porque o Senhor Deus De feitos Assim Bendita Meu Deus Pai querido Pai amado Continua Com a sua igreja Fortalecendo Renovando Para o teu nome Senhor Que as festas Daqui Para melhor Pai Para a glória Do teu nome E o Pai santo Apresentamos ao Senhor Esse pedido De oração Meu Deus Da glória Pai Eu não sei Quem é Essas pessoas Que enviaram Os teus pedidos Senhor Mas Deus De mim Essas fotos Meu Deus Que as pessoas Colocaram aqui Senhor Confiando O teu poder Na tua graça Na tua misericórdia Meu Deus Da glória Pai Deus Atende A nossa Pai Deus Espedir Essas Pai santo Essas Pedidas As fotos Meu Deus Pai Encontra Essas pessoas Meu Pai Deus De oração Em o nome De Cristo Jesus Amado Pai Dando Pai Dando Pai Dando Esses documentos Meu Deus Querido Que é Deus Senhor Para Deus Que é O teu nome Meu Deus Amado Meu Deus A senhora Pai Santo Deus Apresentamos ao Senhor Meu Deus Glória Que é na onde A chave está Sendo colocada Meu Deus Agora Que o anjo Chegou Esteve Enquadando Que seja A casa Que seja A carro Meu Deus Seja A balcônia Que seja O anjo Senhor Que seja Guadão Amado Onde Essa chave É Exata Para Agora O teu nome Pai Nos repreendendo Todo o mal Meu Pai Toda a Retaliação Dessa Se por Existe Essas vidas Dessas Pobras E nos pedindo A ação Meu Pai Amado Nos repreendemos Em nome Do Senhor Jesus Toda a Retaliação Do inimigo Toda a O maligno Que o prometo Existe Em nome De Cristo Jesus Nós mandamos Embora E na igreja Nós juntamente Com a igreja Mandamos Nós dizendo Sai Todo o mal Sai Em nome De Jesus Amado Glória a Deus Irmãos Vamos Vamos Batear o seu Capricórnio Vamos Te dar Para ver Deus Graças a Deus Deus Continua a Abençoando a Igreja Graças a Deus Maravilhoso Glória a Deus Deus Que Deus Abençoando E fortalecendo Nossa Vem de Deus Jesus A gente A gente Vem de Lá Um pouco Fraco Achei Que sim Está Fraco Também Senhor Nosso Senhor Em nome De Cristo Jesus Nós agradecemos Senhor Meu Pai Por essa oportunidade De estar aqui Nesta noite Neste culto Maravilhoso Agradecemos Senhor Meu Deus Pelos nossos Visitantes Que tinham Nesta noite Pai amado Deus Agradecemos Senhor Não só Nos visitantes Mas por cada Irmão Por cada Irmã Por cada Jovem Por cada Criança Desta noite Quisemos Passar Fora Pai Santo Justamente Connosco Para Contuar Nosso Senhor Pai Santo Leva Nosso Pai Senhor É Nosso Pai De Cristo Jesus É o que Nós pedimos E te agradecemos E te agradecemos O que a graça Senhor E salvador Jesus Cristo O amor De Deus Pai As doces Consolações Do Espírito Santo Seja No túmulo O povo Que Deus Não somente De hoje Mas parte Do sempre Amém Seus Pessoas Guardam O nome Do Seu Senhor O pastor Também Veio aqui Despera Um Minuto Amém 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 Senhor nosso Deus, Pai, Senhor Deus, Deus de infinita graça e de misericórdia, nesta noite, Deus, aleluia ao Pai do Senhor, meu Deus, juntamente com a igreja do Senhor, em favor, Pai, da Tua serra, Pai, ó Deus, nós agradecemos a Ti nesta noite, ó Pai, por mais de um ano de vidas, o Senhor nos concedeu a Tua serra, ó Pai, para nós, querendo pedir outras que esta data, eles sempre tinham que as boas e os filhos santos, e a presença do Senhor, ó Pai, mas eu quero ser de um Senhor nesta noite, venha soltar o coração da Tua espera, ó Pai, que agora você vai necessitar, o que ela tenha Deus desejado, ó Pai, que ela tenha te lavado ao Senhor, que nesta noite, Deus, aleluia ao Senhor, venha conceder Tua fé, ó Pai, em nome de Jesus, abençoa o meu Deus, por toda sorte de bênção, em nome do Pai, dos filhos, e em nome do Espírito Santo, Amém. 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 Amém.